Música Aqui em Brunico, hoje é dia 2 de junho Dia da Independência, tipo da República, aqui da Itália E a gente vai subir agora essa parte aqui Que tem um cemitério também de guerra aqui Estamos aqui no centrinho de Brunico E agora vai passar aquela trilhazinha ali até o cemitério Aqui ó, você tem as placas mostrando Aqui é o centrinho de Brunico Que é a igreja principal ali E aqui essa subida Só que aqui ó, se você seguir em direção pra lá Você consegue ir nesse cemitério de guerra que é 10 minutinhos Ó, o cemitério aqui tanto de 1914 e 1918 Pra quem não sabe foi a Primeira Guerra Mundial Entre países também aliados e outros que a Itália participou E aqui 1939 e 1945 foi a Segunda Guerra Mundial Dá pra subir, quem tem alguma deficiência ou algo assim Aqui não tem escada Então a gente vai chegar aqui e ir por essa que é mais tranquilo E dá 10 minutinhos E essa aqui é pra quem sobe por essa parte aqui Também acho que chega lá e dá pra ir pra lateral A gente vai por aqui E aí mostra pra vocês Olha que agradável esse lugar aqui Passarinhos cantando Hoje abriu um pouquinho de sol Só pra semana que vem que pode ter alguns dias melhores aí Que a gente consiga ter um pouquinho mais de sol Aqui já tem um castelo de Brunico E é bem, bem bonito, tá? Aqui além de ter o castelo vai ter o cemitério aqui E já tem ali, ó Um monumentozinho Uma vista Então a gente vai chegar ali também pra dar uma olhada Dá pra você ver a cidade de Brunico aqui de cima Tá logo uma montanhazinha atrás de Brunico E é um programa que você pode fazer também Até em dias mais nublados assim também Mas já até aqui em cima o sol O céuzinho já deu uma limpadinha, ó Mas ali tá aquele castelo Bonito pra caramba Dá, dá Boas, pessoal Agora já estamos na metade Praticamente da metade Ou mais da metade do cemitério de guerra Que eu filmei um pouquinho a entrada ali Fica no centrinho E aqui, como vocês podem ver Eu já filmei algumas partes aí O castelo Esse castelo Ele hoje funciona como um museu também aqui Em Brunico E inclusive um museu de montanha, né? Isso mais ou menos E aqui você tem também vários vales Inclusive esse vale aqui de Posteria Você tem também vários caminhos Por exemplo, o 450 A gente pega de Brunico pra ir pro Vale Aurina E a gente consegue também sair pra vários outros cantos aqui E tem trilha pra tudo que é lado Como vocês podem ver, é junho Mas ainda os picos das montanhas estão bem nevados E em alguns lugares Principalmente pro Vale Aurina Vem muito mais neve do que aqui A gente vai continuar agora ali pra frente Que é onde tem um cemitério de guerra E a gente vai filmar de lá Assim que chegar lá no cemitério de guerra Nessa bifurcação aqui Você consegue chegar tanto aqui E ir pro castelo O desenho aqui dele Que tá bem aqui atrás E aqui na frente você consegue ter o cemitério E aqui você tem uma vista panorâmica aqui de cima Mostrar a cidade de Brunico pra vocês Cidade de Brunico Brunico, Brunec Que é bem, bem bonito E uma das maiores aqui nesse vale E fica na linha de Forteza até Liense O trem passa pra aqui Vários autocarros chegam até aqui também De cidades vizinhas E o castelo Com essa panorâmica toda do vale Aqui entre essas montanhas Aqui no meio da trilha Você tem uma fonte Que você pode beber É potável, água Então só vem com a garrafinha também Andar com as garrafinhas Nessas trilhas Olá pessoal Esse aqui é o cemitério de guerra Daqui de Brunico E esses memoriais aqui são feitos Além de ter alguns túmulos Se vocês forem reparar Alguns túmulos desse aqui Tem uma cruz de madeira normal E outros com a chamada cruz de ferro Essas cruz de ferro aqui Que você tem em cada um desses pontos São soldados do tempo N né Vocês já sabem Que estavam do lado de Adolf Ou seja, aqui dessas partes Todos esses túmulos Que tem essas cruzinhas negras Era o símbolo também do exército alemão E uma dessas fotos São meninos novos também Inclusive Essas fotos Não sei se você já mostrou A foto de um deles ali Que estava até com um bigodinho Parecido ao outro Estava com essa parte Dessa cruz de ferro Então todos esses túmulos aí Que tem a cruz de ferro Era dos soldados alemães Incorporada ao símbolo Não, mas é por causa do desenho Que eles colocaram Mas todos esses desenhos aí Que eu estou dizendo É de soldados alemães E não soldados italianos Principalmente na segunda guerra Segunda guerra mundial Então aqui a gente tem Vários Vários túmulos Aqui a gente tem a vista do castelo Também Está bem aqui ao lado E subindo aqui Tem outras trilhas A gente vai filmar mais ali para cima Só para vocês verem o memorial Mas você vai encontrar aqui Nas Dolomitas E nesses lugares do sul de Tirol Onde foi e aconteceu bastante Desse conflito Ainda mais hoje também Dia da República Italiana Também é interessante ver Aí as características E como está preservado Historicamente esse local Para vocês verem mais de perto Esse aqui é o símbolo Que tinha nos soldados alemães Que é a chamada cruz de ferro E uma cruz negra Era deles e os nomes ali Em alemão também Aqui eles sempre montam Essas casinhas Inclusive lá perto Da parte do Panorâmico do Tretim Tinha Sempre tem essas casinhas Do hippie Descanse em paz Rest on peace Ali Voltando ali Vocês podem ver Quem não sabe A primeira guerra Aconteceu em 1914 A 18 Que aqui também Nessa região Fez parte Desse conflito E a segunda Que a gente já sabe Que é de 39 A 45 Com a derrota Dos soldados alemães Em 45 Invasão de Berlim E tudo mais E a gente vai Fazendo esses vídeos Para vocês Saberem que Não só Em dias Mesmo que seja Qual o dia nublado Dia bom Dia sal A gente tem que Saber a cultura E a história Do que faz parte Desse soldatirol E das dolomitas Aqui Então se você quiser Ver a história E ao mesmo tempo História contada Aos seus olhos Você vai passar aqui Vai ver bunkers E outros lugares Que passaram em guerra Olha que interessante Por exemplo Olha o musgo Que tem naquele Naquele memorial Ali para esse soldado Assim por exemplo Isso também foi com o tempo E tal Mas é tudo feito Em casca de madeira As cruzes aqui São bem interessantes Nesse sentido Que eles fazem Mesmo do material Que eles pegam aqui Das árvores E tudo mais Então fica um cemitério Bem diferente E bem bonito Até Mas sabendo O horror que foi Essa época A Clio Aqui tem os nomes De muitos Desses soldados Tá E aqui Uma Um mapa De todo O cemitério Porque ele tem Ainda mais para lá E um pouco mais Para cá Então ele faz parte Dessa montanha Que fica atrás De Brunico Aqui Porque aqui você já tem A visão do domo Da igreja Tem até umas bandeirolas Não sei se você vai conseguir ver daqui E ali você tem um castelo Atrás dessas árvores Aqui Então você está mesmo Ao centro de Brunico Só subir aqui Dez minutinhos De trilha Dá para uma pessoa Mesmo com Cadeirante Que a pessoa estiver forte Para subir Com a cadeira da pessoa Dá para ter trilha Sem escada E tem uma trilha De escada Para quem consegue subir Ou pessoas também Que tem problema de joelho Tem umas que você faz Em zigue-zague Que dá para vir também E é isso Mais essa parte aqui Que a gente está mostrando Para vocês Tem quatro línguas Aqui Inclusive o período Da guerra Os nomes E o período da guerra Que foi da primeira guerra mundial E a segunda guerra mundial Inclusive os nomes Nessas quatro línguas Está sendo explicado O que a gente viu E leu A gente pegou pelo lado Do inglês aqui A gente viu que essa parte aqui Foram soldados Aqui em Brunico Tinham duas a três Parte de hospitais militares Onde os soldados de frente Que estavam nas dolomitas Feridos E com ferimentos Ou quase para a morte Vinham Traziam para cá E aí eles recebiam cuidado Só que muitos desses morreram Nessas instalações hospitalar Inclusive da primeira guerra Inclusive da segunda guerra Da primeira guerra A gente sabe que tinha Os soldados da Austro Húngaro Que combateram junto Contra a própria Itália E nesse caso Eles tiveram respeito E tolerância Porque foi criado Com a A mulher do prefeito Estava dito ali A mulher do prefeito Criou uma comunidade De mulheres Para que elas Ajeitassem Depois de Comemorado Essa instituição Desse cemitério florestal Aqui Da primeira e segunda guerra Eles conseguiram colocar E elas vinham aqui Sempre arrumar Os túmulos Ajeitar as coisas Deixar tudo preparadinho E ajeitado Para quem viesse Também visitar Inclusive Essa tolerância Dá-se Até a crença Esses daqui Dessas partes Aqui tem tudo cruz São cristãos Ou seja Tanto cristãos alemães Dos soldados alemães Da segunda guerra Ou de outras nacionalidades Que são cristãos E por isso Tem a cruz aqui A gente vai mostrar Depois A parte árabe Também E até os judeus Então tem soldados russos Aqui Que foram Enterrados aqui Ou soldados Judeus Soldados alemães Então assim Tudo isso Inclusive Eu já mostrei Para vocês Aquela cruz De ferro Que é aquela Cruz negra Que eram soldados Da Alemanha Da segunda guerra Mundial Principalmente E também tem soldados Os soldados italianos Receberam o seu nome Com honra Nesses brasões De bronze Então vocês conseguem Ver que essa capela Depois Posteriormente Foi construída E aí esses brasões Aqui E colocaram ali As faixas Tanto de 1914 A 18 Que foi a primeira Guerra Mundial E a segunda Guerra Mundial 1939 A 45 Tá bem Então a gente vai Passar aqui Pelo cemitério E vai tentar mostrar Essas outras Esses outros túmulos De questões De crenças Aqui também Para vocês Esse aqui Por exemplo É uma parte Dos judeus Que estavam também Servindo ao exército Morreram Estrela de Davi E aqui já é um nome É Israel É Israel Exatamente Julius Julius Por exemplo É o nome Do meu professor Lá de Lisboa Que foi meu professor De hebraico Então aqui Você tem a parte Judaica A gente já vai olhar As outras partes Inclusive a vista Daqui Chega daqui É muito bonita A parte aqui Do cemitério Da parte judaica O castelo Tá bem aqui E o tempo Já tá fechando mais Hoje a gente vai ter Talvez chuva Na parte da tarde Mas ali já tá O castelo E Ah Inclusive Tão uns dois aqui Amor Os judeus Estão dessa parte Vê a filma ali A estrela E ali Os árabes Vem pra cá Ali estão A meia luazinha Dos árabes É porque são Menos soldados Porque realmente São aqueles Que não muitos Fizeram partes Muitos fizeram Mas não muitos Talvez morreram Aqui nessa localidade É Agora a gente vai Filmar ali A parte dos Dos muçulmanos Que são bem menores Né Eles eram Nesses outros países Eram cristãos Ou Ou até mesmo ateu Mas Mas a maioria Que segue aqui Inclusive Se vocês forem ver Aqui ó Mais uma Cruz de ferro Aqui em meio A outros Lugares aqui Então esses daqui Eram nomes De soldados Alemães Esse aqui Aqui Mais uma entrada Porque aqui Eu acho que você consegue Ir lá pro cemitério Pro cemitério não Pro castelo E aqui Nessa parte aqui Você já tem ó Em vez de ser A estrela de Davi Você tem Essa meia lua Essa lua minguante Que eles utilizam No árabe Se eu não me engano Não sei se Eu já era só três Temos ali Temos três Temos três né Três a quatro Talvez Não só três E aqui são bem Aqui tem mais Mais muçulmanos Inclusive tem Tem muitos muçulmanos Morando já aqui No sul de Tirol E nas dolomitas Que a gente já viu também É interessante É interessante pra gente saber Inclusive aqui Tem 1918 Principalmente Da primeira guerra mundial Não tô vendo aqui Até agora Soldados da segunda Tá Eu acho que a maioria Aqui é da primeira guerra Porque a da primeira Foi até 1918 Esse aqui por acaso Faleceu mesmo No finalzinho da guerra Ó Tudo aqui no finalzinho Da guerra 1918 18 16 Provavelmente Não teve soldados Dessas outras nacionalidades Na segunda guerra Que começou aí Em 39 Até 45 15